Olá gente, bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira dia 10 de abril de 2017, segunda-feira, início de semana, com a graça e a permissão do papai do céu aqui estamos mais uma vez compartilhando de mais um momento especial em nossas vidas, iniciando a nossa semana juntos. A nossa mensagem de hoje chama-se Vida ou A Vida. Eu sou Juninho Bil, muito prazer. Sejam bem-vindos a esta mensagem de hoje, ao qual o autor desta mensagem eu não sei, não sei quem é, mas o texto é lindo e vale a pena me acompanhar. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo na hora certa. Então pude relaxar. Pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão ser sempre o certo. E com isso eu errei muito menos. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me manteve no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que a vida, a gente tem mais mesmo é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que minha mente pode me atormentar e até mesmo me decepcionar. Mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna a grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo que todos, que todos irão admirá-lo. Que todos os nossos sonhos e projetos venham ter fundamento. E quando você orar ao Senhor em prol de sua casa, causa, ore, de uma maneira em que Deus venha se agradar. E desta forma então Deus possa agir em seu favor. E muito antes do que você imagina, aquilo que era então teoria, torne-se realidade. Se convença disso e verás a glória de Deus em sua vida. Independente do seu credo, independente de qualquer situação que você se encontre, mantenha firme a fé dentro do seu coração e o seu pensamento sempre levado a Deus. Ele pode tudo e ele faz tudo, aquilo que for preciso para nos ajudar. Uma excelente segunda-feira, uma abençoada semana para você. obrigado pela sua atenção. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, gente.